Ei, seus lindezas! Tá ligado quem chegou? É o tio Madruga bombado aqui, pronto pra causar na internet. Hoje vamos falar desses memes que tão rolando por aí e deixando o geral sem ar de tanto rir. Então bora juntos nessa, meus parceiros inscritos, porque o bagulho vai ficar hilário demais. Quem não se inscrever vai perder o bonde, hein? Imparável, incansável. Receba, caralho! Profute, vem, 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 vem! O seu trabalhão? Eu trabalho fazendo bico. Como é o bico? O meu Deus! O meu Deus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.